Foi realizada na manhã desta quinta-feira uma capacitação para diagnóstico precoce de doenças raras em Governador Valadares. O treinamento foi para profissionais de reabilitação e referências técnicas da região leste mineira. A reportagem está aqui, pode balançar. O quanto antes detectar a distrofia muscular de Duchenne e a deficiência de ACD, o paciente pode ter a vida prolongada. Um teste gratuito ofertado pelo município pode amenizar o impacto da doença. O treinamento hoje é para a gente poder identificar sinais cada vez mais precoces, mais cedo, em crianças que podem ter algum sinal de doenças raras. A gente tem esse exame genético que vai pegar mais de 100 doenças. Então ele é gratuito, o município também recebe esses testes gratuitamente. E as medicações, quando são medicações de alto custo, a gente entra com processo para o governo do estado ou o governo federal fornecer, porque existe um programa para medicações de alto custo hoje instituída a nível SUS. O CADEF, Centro de Apoio ao Deficiente Físico, promove o primeiro treinamento técnico para diagnóstico precoce das doenças raras. 60 profissionais são capacitados para oferecer cuidados ao público. Em Deus, a minha graduação já acompanhei pacientes que têm a síndrome e algumas outras doenças raras. É fundamental o diagnóstico precoce, porque quanto mais se demora, pior é a qualidade de vida do paciente e o agravamento da doença. Com a atuação da fisioterapia, da medicina e de outros profissionais, a gente consegue reduzir o avanço dela, mas ela vai continuar tendo esse avanço. A fragilidade muscular do paciente, o diagnóstico da paralisia cerebral e sintomas da distrofia muscular de Duchenne foram temas da palestra. Eu vejo que a área da educação é uma área que detecta muitos tipos de deficiência precocemente, que os professores têm a questão de comparar os marcos do desenvolvimento da criança. Então, a gente tendo essa informação agora, a gente vai conseguir perceber sinais muito antes, bem precocemente, e isso vai fazer com que o prognóstico seja muito melhor. Obrigado. Obrigado.